A Cimiza é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da Cimiza garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da Cimiza assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. Cimiza, uma boa safra começa com uma semente de qualidade. Olá, boa tarde a você que está aqui com a gente no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado, mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago, em dia de relatório do USDA, o Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos. E o USDA trouxe informações importantes para serem analisadas, inclusive, dando conta de redução dos estoques finais, tanto para a soja quanto para o milho. Para a soja teve um efeito interessante aí, aliás, desculpe, elevação de estoques finais para a soja e diminuição dos estoques finais para o milho. Para a soja teve um momento aí de pressão nas cotações, a gente vai entender direitinho, mas depois, principalmente os vencimentos para a safra nova dos Estados Unidos, acabaram invertendo essa situação negativa e encerraram de forma positiva. No caso do milho, houve sim uma corrida aí pelo milho, a gente viu os preços subindo forte por lá em Chicago, mas no final da sessão a alta foi devolvida aí, ou parte dessa alta foi devolvida, apesar de um fechamento positivo para o milho, o fechamento ficou longe aí das máximas registradas, principalmente durante o momento ali da divulgação do relatório. Para explicar melhor esse relatório para a gente, o impacto dele para a formação de preços e o que a gente pode esperar daqui para frente, nosso convidado hoje é o Ginaldo de Souza, meu amigo falando direto lá do Grupo Laboro, direto lá de Curitiba, onde parece que está frio por aí, hein, Ginaldo? Está todo agasalhado? Olá, Alex, boa tarde, amigos. Realmente está um pouquinho o frio. Hoje eu estava usando um cachecol gostoso para esquentar um pouquinho o pescoço, uma parte da manhã, mas aqui está um pouquinho frio, as temperaturas caindo aí na faixa de 12 graus dessa hora, o vento frio, o vento gelado, mas faz parte, faz parte, é o nosso clima. É isso aí. É isso aí. Ó, Alex, hoje tivemos um dia realmente bastante interessante. Começamos, aliás, havia uma expectativa muito grande essa semana toda, porque essa semana foi a semana de rolagem de posições dos index funds. os index funds são aqueles fundos que entram comprando e só podem sair, eles não podem vender, só vendem aquilo que compraram. E a semana toda, e isso eu estou falando principalmente do contrato de julho, para você ter uma ideia, o contrato de julho hoje movimentou 224 mil contratos, cara. É um volume impressionante. Isso para a soja, Ginaldo? No caso, só do milho, só do milho, para você ter uma ideia. Uma ideia. Eles estão rolando, eles têm que sair da posição antes do período de entrega física, que coincide agora com o final do mês, e eles terminam a rolagem amanhã. Então, os index funds estavam rolando o dia inteiro, aproveitaram os preços e essa movimentação, vamos dizer, uma alta volatilidade, porque, na realidade, o relatório, Alex e meus amigos, o relatório foi autista para o milho, neutro para a soja. Quando eu digo neutro, é porque 15 milhões de buchos que o uso aumentou nas duas safras, safra velha e safra nova, não cheira, não fere. Porque o mercado, simplesmente, nós já dissemos isso de manhã, vinham dizendo que o USA, independentemente, poderia trazer alguma surpresa na soja, que não trouxe, não trouxe, 15 milhões de buchos não vai fazer a diferença, mas foi um número neutro, até ligeiramente baixista, e o mercado chegou aí, se pressionado, botou 10 de baixo, mas nós já vinham falando de manhã e a semana toda. E o USA, seguramente, iria ajustar os estoques de milho, como fez, e o uso de soja seria mais como neutro. O que aconteceu? A soja recebeu pressão, chegou para 10, 12 centavos, e nós dissemos, é hora de comprar, porque o mercado passou a olhar o clima, o clima que é realmente o que está em foco nesse exato momento. E o milho, que chegou a dar 20 de alta no fim, como você bem observou, devolveu, mas devolveu por quê? Porque os index funds estavam trabalhando, foram eles que seguraram, vamos dizer assim, a alta do milho, mas o relatório do milho foi altíssimo, a soja foi neutro e o trigo foi neutro. Foi um relatório muito interessante. O USA baixou, vamos dizer, 150 milhões de buchos para o milho deste ano, aumentando as exportações, aumentando o uso para etanol. É preciso lembrar que o etanol nos Estados Unidos está voltando a ter uma demanda pré-pandemia. Por quê? Porque a turma está indo para a estrada, o americano é um cara que gosta de carro, que gosta de máquina, gosta de motor, ele está indo para as estradas, então o consumo de etanol voltou a ser um consumo final de 2019. Então, ele aumentou 75 milhões de buchos no etanol, aumentou as explotações e com isso daí reduziu o estoque em 150 milhões de buchos no caso da safra velha. No caso da safra nova, também veio surpresa, ele acabou reduzindo, até pelo impacto da safra velha, que tem um quer-in menor, ele reduziu na safra nova 200 milhões de buchos. Então, para o milho foi, vamos dizer, um autista, foi um prato cheio para quem estava acreditando no relatório autista, foi o que aconteceu. Esse é, vamos dizer, a preliminar, Alex, também nós tivemos aí hoje no relatório da Conab, você viu, aí a Conab reduzindo 10 milhões de toneladas de milho na safra de milho brasileiro. Isso fez com que o mercado também pensasse um pouco nisso. O USDA já foi mais conservador. O USDA vinha trabalhando com um número de 102 e ele baixou esse número para 98,5. Não foi tão, vamos dizer, negativo como a Conab, mas já baixou esses números. Então, tudo isso aí é positivo para o milho. Mas o mais importante daqui para frente, passando todos esses números, o mais importante é o clima, exatamente o clima. É isso que é o foco e que vai determinar que preços, how high is high? Ou seja, qual será a alta da alta? E nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos 30, 40 dias. Hoje, não, eu vou pedir para os meninos da edição colocarem aqui para mim o fechamento, a cotação aqui no ar, só para a gente poder ter um comparativo aqui do que aconteceu. Quando a gente olha para o que aconteceu lá em Chicago, no caso específico da soja, a gente vê que a soja para julho e agosto perdeu, fechou negativa, mas o novembro e o janeiro fechou positivo. Safra nova. Safra nova, exatamente. Então, esse impacto do clima acabou revertendo essa situação negativa dos contratos velhos, é isso? Da safra velha? Da safra nova. Acabou, vamos dizer, a turma comprando new crop e vendendo outro crop. Vendendo safra velha e comprando outra safra nova. Foi isso que aconteceu. Com essa perspectiva de que a safra não está consolidada ainda. Exatamente. Voltar a especular que a safra não está consolidada e que, por exemplo, hoje tem chuva nas agotas, mas se você olhar para a semana que vem, não tem chuva. E isso está sendo focado hoje em todos os modelos. É o modelo americano, é o modelo europeu, é o modelo canadense. Eles estão, modelo canadense, é mais ou menos no centro entre o americano e o europeu. Porque o americano bota chuvas. O europeu que tem sido mais assertivo, mais tranquilo, que tem, durante os últimos 12 meses, tem mostrado uma eficiência maior, uma credibilidade maior, ele está dizendo que o clima de junho vai continuar quente e seco, pelo menos até o dia 26, por aí, 25. Isso que mostra o modelo europeu, que é o mais assertivo, Alex. Diante desse cenário, o que a gente pode esperar em relação a comportamento de preços, Ginaldo? Volatilidade ainda vai ser uma marca registrada aí nos próximos dias? Totalmente, Alex, totalmente, Alex, meus amigos, vai ser a volatilidade e vai continuar. Nós estamos vendo uma alta volatilidade, como fazia muitos e muitos anos que nós não víamos. Porque os estoques americanos são muito pequenos. Qualquer coisinha, 155 milhões de buchos, gente, pelo amor de Deus, dá 4 milhões de toneladas. Um estoque de... deixa eu ver se é isso mesmo, se eu não estou falando agora. 4 milhões e 220. É, 4 milhões e 220. Não é nada, cara, não é nada. Se atrasar as lavouras, não é o caso desse ano, que as lavouras foram plantadas até antecipadamente. As lavouras hoje, vamos dizer, é dia 10, a lavoura de milho está concluída e a soja está concluída essa semana. Está dentro da janela ideal, até antecipando quase uma semana. Então, meus amigos, atraso na colheita, só se fosse eventualmente por chuva, mas não é isso aí que a gente espera. Então, 4 milhões de toneladas não é nada, absolutamente nada. Para o consumo que tem nos Estados Unidos, tanto de etanol, como de óleo de soja para biodiesel, e assim por diante, as exportações. Ô, Jinaldo, mas vem aí um novo relatório do USDA, de a criagem, de área plantada, agora no final do mês. Nesse boletim, o USDA manteve aquela produção perto dos 120 milhões de toneladas para a nova safra. E há quem diga que a gente deve esperar um aumento de área nos Estados Unidos. Esse aumento de área vai refletir necessariamente em aumento de produção, ou eles podem reduzir produtividade, Jinaldo? Veja bem, nós estamos esperando, temos uma perspectiva, eu particularmente, que no dia 30 de junho, no relatório trimestral, que eles vão mostrar toda a área de soja e milho que vai ser plantada, vamos dizer, de intenção do produtor, eu espero que venha aí mais ou menos 2 a 3 milhões de ácris no milho, e espero aí que haja também um aumento na soja, talvez um milhão de ácris. Mas isso não é importante, o importante vai ser o clima. Essa importância da criagem, ela tem seu valor fundamental quando você tem uma super safra, quando a produtividade está bem. Mas nesse momento, o que o mercado estava olhando? Ah, não, vai dizer que o mundo deve aumentar 2 milhões de ácris, 3, 4, 5, 6 milhões de ácris, até a divulgação do relatório, são 20 dias. Em 20 dias, meu amigo, nós temos aí pelo menos 12 pregões, não estou com o calendário aí pela frente, mas 12, 13 pregões, em 12, 13 pregões, o mercado pode fazer novas altas ou pode fazer novas baixas, depende do clima. E o mercado hoje olha para o clima como um clima, vamos dizer, prejudicial às lavouras, ou seja, que tende a reduzir a produtividade. Quer dizer, não adianta nada ter mais áreas se o clima não ajudar a produzir nessas áreas, né? Bom, com certeza, você bota um milhão de ácris lá e a produção, a produtividade era prevista em 50,8 e cai para 48, 48,5. Fica na mesma, né? Não, fica na mesma não, fica muito pior, fica pior, né? Muito bom. É isso que eu vejo, Alex. Boa, Ginaldo. Muito bem, meu amigo, e Brasil, hein? O que a gente tem que olhar no Brasil? Os negócios parecem que estão, novos negócios, né? Quando a gente olha os embarques, estamos indo bem, mas quando a gente olha para novos negócios, parece que está meio devagar, Ginaldo? Está devagar, está devagar. Hoje de manhã, quando o dólar aí, vamos dizer, por 2,507, 508 por aí, e os preços estavam melhores, aí havia BID aí a 173,50 no porto, que corresponde no interior a 1,65, 1,66, dependendo de onde você está. Mas o movimento tem sido muito, muito, muito abafado, muito tranquilo, o produto todo não está preocupado em vender o resto dessa soja, né, Alex? Então, ele tem aí 20 e tantos por cento ainda na mão, ele vai segurar, vai estar segurando, eu acho que está tranquilo, ele já vendeu o que tinha que vender, vamos dizer, para pagar suas contas, isso aí é a poupança. Então, ele vai, na minha opinião, vai seguir, naturalmente, na safra velha, segurando as vendas. E na safra nova não é diferente, né, Alex? Ele está, quer pensar um pouco mais, esse ano ele vendeu só já 88, 100, depois teve que entregar, porque quem faz contrato tem que honrar, e os 100 era um bom resultado, era um bom número, dava lucro, então ele não teve prejuízo. Então, ele não está vendendo safra nova, pensando mais ou menos nesses números que aconteceram durante o ano de 2021. Mas eu diria para você que é hora de pensar em vender. Nós temos possibilidade do mercado subir muito mais? Nós temos, mas temos também possibilidade das chuvas voltarem, o clima se normalizar e esse negócio vir de água abaixo. E aí, o que faz? Vai correr atrás da máquina. O desespero de quando você pede o bonde e sai correndo atrás do bonde, atrás do trem, é uma coisa. Quando você tem preços altos, que você vai vendendo, vai trabalhando, vai... É outra coisa, não tem desespero, tem tranquilidade, tem alegria, tem bem-estar. É isso que eu vejo. Então, tem que trabalhar com bom senso e saber que o mercado tem duas mãos. Uma vai, a outra volta. Ele subiu demais, ele caiu demais, então ele vai se ajustar. Isso é normal no mercado, em qualquer mercado, seja ele de commodities, seja ele financeiro, em qualquer tipo de mercado, seja metais, ele é dono do seu nariz. A hora que passa a pressão e vem naturalmente a oferta e diz, não, eu não quero a demanda e diz, eu não quero esses preços. Vamos ter que baixar os preços, os preços vão ter que cair, senão eu não compro. E daí, o que vai fazer? Pois é. Muito bom, Ginaldo. Meu caro, a Laboro, ela tradicionalmente, anualmente, tem aquele crop tour, aquela viagem que a Laboro promove com produtores, com participantes do mercado lá nos Estados Unidos. E o ano passado, por causa da pandemia, a gente não teve a possibilidade de fazer essa viagem, né, Ginaldo? Os Estados Unidos, aparentemente, estão fora de risco já, a gente tem visto reportagens mostrando que a situação lá melhorou, que as mortes diminuíram, que o pessoal já está andando até sem máscara por lá. Isso vai facilitar a nossa vida, Ginaldo? Ou seja, vamos ter o crop tour esse ano, meu amigo? Alex, eu sou sempre um cara positivo e pé no chão, eu creio que sim. Eu sei que, no dia 4, agora, o Independence Day, o Biden vai fazer algumas... vai mostrar ao mundo muitas coisas. Ele teve essa semana na Europa, né, você... lá no... onde tinha, vamos dizer, um acampamento do exército, tal, falando, falou de China, falou de Europa, e ele vai falar no dia 4 dessa questão toda da pandemia, enfim, vai ter... pode ter novidades por aí. Eu espero que ele, usando o bom senso, vai permitir que pessoas que foram vacinadas e que, naturalmente, podem fazer aquele teste de PCR, isso é o que a gente está comentando lá também, para que brasileiros e estrangeiros, de modo geral, possam adentrar, possam visitar os Estados Unidos, usando, naturalmente, esse teste três dias antes do embarque e que foram vacinados. Então, diante disso, nós já estamos começando a nos movimentar, porque nós pretendemos viajar, esse ano fazer o nosso crop tour. O ano passado, Alex, eu fiz o crop tour da Argentina, em fevereiro, e depois morreu, nós não conseguimos fazer mais nada. Esse ano, eu espero fazer e quero fazer. É muito importante, nós queremos sair daqui no dia 20 de agosto, vamos fazer todo o crop tour, percorrendo os estados de Indiana, Illinois, Ohio, depois voltando e fazendo Missouri, Iowa, Nebraska, Dakota do Sul, Minnesota. E aí, subimos para o Canadá, vamos de carro para o Canadá, vamos até Manitoba. Manitoba é o principal condado, a principal província produtora de produtos agrícolas, é onde está a concentração de soja lá, que eles têm lá 4, 5 bilhões de toneladas, é onde está a concentração de canola, ou seja, de cousa, né? Cousa, cousa é o nome da planta, porque canola é um nome comercial, caneta, noio, tal, tal, tal. Não existe óleo de canola, existe óleo de cousa, o nome de canola é um nome comercial. E aí, vamos a Manitoba, lá que está a canola, está a soja e está o trigo. Então, possivelmente, aí, lá em Winnipeg, devemos visitar a bolsa e fazer todo o crop tour da safra canadense. Quem tem visto americano, não precisa de visto canadense para adentrar o país. Então, nós esperamos sair daqui do Brasil, dia 20 de agosto, fazer todo o programa americano e o programa europeu, voltando depois via Chicago, via Nova York e Nova York Brasil. Essa é a nossa programação e eu espero fazer. A partir da semana que vem, nós já vamos começar a ver o pessoal que tem interesse. É bom que o pessoal saiba que Estado para Estado brasileiro está tendo maior ou menor grau de vacinação. Então, sabe, se ele vai ser vacinado até o dia 20 de agosto, a não ser aqueles que têm o problema de comorbidade e tal, aí eles podem fazer, tem pressão alta, tem pressão disso, aquilo, então eles podem pedir uma testada e fazer a vacina. Então, essa é a nossa expectativa, Alex. Essa safra é uma safra muito importante para que nós possamos fazer o nosso crop tour, porque tem muitas dúvidas, tem muitas informações, cada vez mais gente tentando dificultar aquelas informações corretas. Tem muita gente que é autista, tem muita gente que é baixista. O Bull e o Perra estão juntos aí, né? Você sabe disso. Então, eles estão fazendo a movimentação deles, Alex. Muito bem. O touro e o urso, né, Ginaldo? Para baixo e para cima do mercado, né? Exatamente. Exatamente. O urso, né? Dizia um professor meu na Universidade de Chicago. Quando o urso levanta as mãos, ele é um... né? Porque o urso é o bear. Então, quando o bear faz isso aqui, ele vira bearish, baixista. E o touro é o contrário, assim. Ele é bull. Quando ele faz assim, ele vira bullish, autista. Então, é o linguajar do mercado, né, Alex? Boa, Ginaldo. Assim que tiver o local direitinho para as pessoas entenderem, se candidatarem para o crop tour, avisa a gente que a gente vai estar divulgando aqui, nos últimos anos, essa parceria com a Laboro. Com certeza. Você trouxe para a gente muita informação boa nesse crop tour que o Notícias Agrícolas tem participado junto com a Laboro aí. É verdade, Alex. Essa parceria, Laboro, Notícias Agrícolas, sempre o respeito que eu tenho também por todos vocês, pela equipe, e o meu carinho pelo Daniel e pelo João, o João Batista. Então, a gente mantém essa parceria num nível elevado e esperamos ter saúde para continuar assim. E é recíproco da nossa parte também, Ginaldo. Grande abraço para você, meu amigo. Então, assim que tiver novidade, avisa a gente. Um abraço a todos vocês, aos ouvintes, aos nossos amigos. Um grande abraço. Fique de olho. Fique de olho no clima. O clima é que vai determinar os preços. Os estoques são baixos. Não há novidades nenhuma. É o clima que vai determinar o preço. Meu caríssimo irmão, produtor brasileiro, que eu amo tanto. Legal. Grande abraço. Até a próxima. Outro, querido. Outro. Está aí, Ginaldo de Souza, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações nesse dia que teve relatório do USDA. Só passando rapidamente, então, no caso da soja. O grande diferencial foi o estoque que aumentou, estoque final, da safra velha, dessa safra que está encerrando agora. 3.270.000 toneladas para 3.670.000 toneladas. E aumentou também para a safra 21-22, 4.220.000 toneladas. No caso do milho, os estoques finais lá nos Estados Unidos, eles reduziram, vamos lá, de 31,93 milhões de toneladas para 28,12 milhões de toneladas. E no caso da safra 21-22, também houve uma redução para 34,5 milhões de toneladas. Portanto, justificando esse movimento que a gente viu hoje acontecer lá na Bolsa de Chicago. Rapidinho os preços. Olha aí a soja para julho. 15,44 dólares por bushel, 18,5 pontos de queda. Agosto, 15,10 dólares por bushel, 13 de queda. Novembro, por causa do clima nos Estados Unidos, teve uma alta, 11 pontos mais 25, a 14,59 dólares por bushel. E para janeiro, 14,61 dólares por bushel, também com alta de 11 pontos mais 25. Vamos ver o milho. O milho acabou encerrando com alta, mas longe das máximas do dia. Como a gente falou, a máxima chegou aí a ter 20 pontos de elevação, mas acabou encerrando para julho com 8 pontos de alta só, a 6,99 dólares por bushel. Para setembro, 6,38 dólares por bushel, 6,25 pontos de elevação. E o dezembro, 6,16 dólares por bushel, 6,75 de elevação. Para março, de 22, 6,22 dólares por bushel, 6,25 de alta. E para finalizar, o trigo, que também teve fechamento misto. Para julho, 6,83, 1,5 de alta, positivo, portanto. Setembro, positivo também, alta de 0,75, 6,89 dólares por bushel. Para dezembro, 6,97 dólares por bushel, nesse caso negativo, recuo de 0,25. E para março, de 22, 7,3 dólares por bushel, perdeu um pontinho. São os números de hoje já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.